Você sabe como fazer o dimensionamento correto de uma equipe de manutenção? Se você quer saber mais sobre esse tema, acompanha esse vídeo até o final, que eu vou contar pra você como essa tarefa é realizada. Quando a gente fala de dimensionamento de equipe de manutenção, a primeira coisa que a gente tem que entender é, existe o dimensionamento da equipe que vai executar as tarefas, são os executantes, os mantenedores, são aquelas pessoas que vão, de fato, pegar as ordens de serviço e executar elas no dia a dia, e existe também o dimensionamento da equipe que vai ser responsável pela gestão da manutenção, são as pessoas que vão estar atreladas às atividades de planejamento, de controle, de aprovisionamento, de programação, supervisão, dentre outras. Então, existem esses dois tipos de dimensionamento, e cada um deles é realizado de acordo com uma premissa distinta. Então, o dimensionamento dos executantes, das pessoas que vão, de fato, cumprir as tarefas, está totalmente atrelado ao plano de manutenção, a tarefa de planejar a manutenção, e também a tarefa de programar, fazer a programação macro da manutenção. Vai ser baseado nesses dois pilares, que vai ser feito o dimensionamento desta equipe de manutenção. Então, o plano de manutenção nada mais é do que uma lista, do que uma listagem com todas as atividades de manutenção que precisam ser feitas em todos os ativos, num período específico, geralmente de um ano. Então, quando eu tenho um plano de manutenção, eu tenho uma série de tarefas para ser realizadas em cada um dos ativos que compõem a planta, que estão sob responsabilidade daquele setor de manutenção, e, além disso, tem também as frequências, de quanto em quanto tempo essas atividades serão realizadas. Então, num plano de manutenção, eu vou ter os ativos, máquina 1, máquina 2, ou equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3, vou ter uma série de atividades que serão feitas nesses ativos, bem como a frequência de quanto em quanto tempo essas atividades vão ser realizadas. Então, quando a gente monta um plano de manutenção, tem um plano de manutenção estabelecido, para um próximo período, a gente vai ter uma lista de todas as tarefas programadas que serão feitas no próximo período. Ou seja, todas as tarefas que vão ter um papel preventivo no desempenho daqueles ativos, com o objetivo de evitar falhas naqueles ativos. É papel fundamental do planejador também fazer uma estimativa de quanto a HH, ou seja, de quanto hora homem, é necessário para a realização de cada uma dessas atividades. Entende-se por HH, hora homem ou hora humano, é como se fosse o número de horas necessário para uma pessoa realizar aquela atividade. Então, se eu tenho uma atividade de 20HH, por exemplo, eu sei que é uma atividade que uma pessoa só vai demorar 20 horas para executar, ou se não duas pessoas, demorarão 10 horas cada uma delas, o que faz a composição dos 20HH. ou seja, não é o número de pessoas que serão alocadas nem o número de horas, é o número de HHs. É dessa forma que o planejador deve fazer a estimativa dos tempos de cada uma das atividades. Essa estimativa de tempo de atividades deve ser totalmente baseada em histórico passado, em fator de produtividade da mão de obra, qual é o tempo médio de execução de cada um dos tipos de atividade. Com base nesse tipo de dado, é que o planejador pode fazer a quantificação. Por exemplo, vamos supor que dentro do plano de manutenção exista a atividade de realizar análise de vibração em um determinado equipamento. E já se tem o histórico naquela firma ali, naquela companhia, de ter uma média de tempo de mais ou menos 5HH para toda vez que é realizada uma análise de vibração. Então, como a atividade é do mesmo cunho, tem uma similaridade grande com atividades que já foram feitas no passado, é possível traçar ali um tempo estimado em HH para a realização daquela atividade. Com isso, o planejador consegue montar atividades de inspeção, tem HH estimado de 7 horas, por exemplo, atividades voltadas para lubrificação, tem um HH estimado de tantas horas, atividades em equipamentos rotativos, tem um HH estimado de tantas horas, e aí ele consegue montar, compor ali, o recurso em HH que será necessário para cada uma dessas atividades. Depois disso, com este plano montado, chega o momento de fazer a programação macro da manutenção, chega o momento de programar essas atividades por semana, aquele famoso cronograma de 52 semanas, onde eu vou ter as atividades com as suas frequências respectivas programadas para as semanas do próximo ano. Então eu vou ter toda aquela lista de tarefas programada para uma semana específica do próximo período. Com esta programação macro montada, já se tem um panorama geral do que será feito, de quanto o HH será necessário, porque se tinha as tarefas dentro do plano, cada uma com o seu HH estimado, respectivo, e depois com as frequências encaixadas no decorrer de um ano, é possível se ver o HH total. Então se eu tinha 10 tarefas, uma delas é feita semanalmente, a outra é feita uma vez por mês, e quando eu encaixo isso dentro de um cronograma e tenho o HH de cada uma dessas tarefas, é possível saber o HH total que eu precisarei para o próximo período. Ainda há de se frisar que o HH, para fazer o dimensionamento da equipe, ele não pode ser simplesmente o total. Eu não posso ter 50 HH para o próximo período, ou se não 500 HH para o próximo período. Eu preciso ter o HH de cada uma das especialidades. Então se eu tenho tarefas que são executadas apenas por eletricista nível 1, eu tenho que ter o total de HH de eletricista nível 1, que eu vou precisar. Se eu tenho tarefas que são realizadas apenas por inspetor nível 2, eu vou ter que ter a quantidade de HH necessária para inspetor nível 2 para o próximo período. E assim eu vou ter um HH categorizado, aonde eu vou saber que eu vou ter mecânico nível 1, vou precisar de 50 HH, eletricista nível 1, 200 HH, e assim eu vou colocando por tipo de atividade, por requisito de atividade, eu consigo categorizar e colocar a quantidade de HH necessária para se cumprir todas as tarefas de um próximo período. Desse modo fica mais fácil fazer o dimensionamento, porque se eu tenho esse range time, que a gente chama, ou seja, tempo com a chave na mão, propriamente dito, tempo de execução de tarefa, bem definido dentro do meu plano, por categorias, é possível eu saber que, por exemplo, para eu, um eletricista durante um ano, ele tem, por exemplo, 400 horas disponíveis. Um exemplo, um eletricista durante um ano tem 400 horas disponíveis. Se eu tenho 1,200 HH para eletricista, eu sei que eu vou precisar de 3 eletricistas no próximo período. Basta replicar este mesmo pensamento para cada uma das categorias de atividade. Então, quantos mecânicos eu vou precisar para realizar o HH planejado do próximo período? Quantos analistas de vibração eu vou precisar para cumprir todo o HH do próximo período? E aí eu consigo dimensionar quantas pessoas eu preciso ter na equipe para conseguir contemplar aquele volume todo planejado. Há de se salientar também, que é uma manutenção bem estruturada, que tem os seus processos efetivos e está rodando de uma forma uniforme, está lisa, digamos assim, tem ali um índice de pelo menos 20% de corretiva, que varia entre 15% e 20% de corretiva, que é aquelas máquinas que vão, de fato, apresentar falhas, elas serão reparadas, as atividades não entrarão dentro do programa, não estão no plano, são as atividades que vêm das solicitações de serviço da manutenção, que vêm lá da operação, da produção. Então, além do HH planejado, eu preciso ter uma gordura, uma folga, que é o HH necessário para cumprir as corretivas que irem aparecer. Então, um bom dimensionamento contempla pessoas que conseguirão atender o HH de todas as tarefas, mais uma gordura aí de 15%, mais ou menos, que vai ser as pessoas responsáveis por fazer as corretivas, que farão os reparos. Então, vamos supor que eu tenha lá um plano de manutenção com 2.000 HH, sendo 1.000 mecânico, 500 elétrico e 500 inspeção. Então, eu consigo saber que para 1.000 mecânicos, 1.000 HH de serviço mecânico, eu vou precisar ter ali 4 mecânicos, mais ou menos. Para conseguir cumprir os 500 HH de elétrica, eu vou ter que ter 2 eletricistas. E para cumprir os 500 HH de inspeção, eu vou precisar de 2 inspetores. Aí, eu consigo dimensionar. Essa aqui é a minha equipe. Aí, eu coloco aí mais uma gordura de 15%, que são as pessoas responsáveis por cumprir os serviços corretivos, que vão aparecer. E, desse modo, eu consigo ter um HH, uma equipe pronta para cumprir o HH planejado e o não planejado também, visando não um achismo, ou quantas pessoas eu acho que eu preciso ter, mas visando, sim, o plano de manutenção, o que a manutenção planeja fazer para o próximo período. Além disso, é necessário, como eu falei lá no início do vídeo, fazer também o dimensionamento da equipe de gestão da manutenção. Essas atividades, para serem planejadas, programadas, para haver tratamento dos dados que viraram indicadores, vai precisar de gente trabalhando na parte administrativa da manutenção. Eu preciso ter um planejador, eu preciso ter programador, eu preciso de analista, eu preciso de uma pessoa que vai supervisionar as atividades de manutenção. Isso precisa ser dimensionado também. Como esse dimensionamento é feito? Esse já é um pouco mais complexo. Você não consegue se basear exatamente na quantidade de HH para saber, por exemplo, quantos HH um planejador é capaz de planejar? Depende, é muito relativo. depende do quão bem estruturada está a gestão da manutenção, ou quão evoluídos estão os processos. A mesma coisa para a programação, é difícil quantificar quantos HH um programador consegue programar, e já fica um pouco mais complexo trabalhar dessa forma. Então, existem estudos que já foram realizados, que colocam aí uma estimativa de quantas pessoas de gestão são necessárias para cada um executante de tarefa. Então, com os executantes montados, vamos supor, eu tenho uma equipe de 10 mantenedores, 10 executantes de tarefa. Quantos planejadores eu preciso ter? Quantos analistas eu preciso ter? Eu me baseio nos números de executantes para tentar estimar isso. Então, um estudo realizado pelo Nilman e Levi, por exemplo, estima que para cada 20 executantes de tarefa eu preciso ter um planejador. Já existem outros estudos que falam diferente, que falam que para cada 15 executantes de tarefa eu preciso de um planejador. Existem alguns estudiosos que falam valores diferentes, variando de 15 a 20 executantes, para cada uma pessoa de planejamento. Aqui no Brasil, por exemplo, essa realidade já é um pouco mais distinta. Os processos, na maioria das vezes, não estão tão amadurecidos quanto em indústrias multinacionais, em empresas de pequeno porte, na verdade, não é nem no Brasil, quando a gente reduz o porte da empresa, geralmente os processos não estão tão bem estruturados. Então, talvez um planejador para cada 10 executantes seja melhor, menos gente para cada uma pessoa de planejamento. Ainda segundo o Nilman e Levi, a gente pode dizer que três executantes para cada programador e para cada analista são suficientes. Então, se eu tenho três executantes na minha equipe, eu preciso ter um programador de atividade e um analista de dados. Se forem seis pessoas na equipe, eu já preciso de dois programadores e dois analistas, e assim por diante. Para supervisor, Nilman e Levi, por exemplo, sugerem um supervisor para cada dez executantes de tarefa. Então, se eu tenho dez pessoas na minha equipe, um supervisor. Se eu tenho 20 pessoas na minha equipe, dois supervisores. e assim por diante. Deste modo, eu consigo ter aí, com base no nível de trabalho, no tamanho do trabalho de cada uma das atividades, eu consigo dimensionar a minha parte de gestão. O meu time de gestão vai estar totalmente dimensionado com base no meu time de executores. Como eu falei, esta segunda parte já é um pouco mais complexa. Não dá para se basear no plano, não dá para se basear no HH. Então, a gente vai por estudos preliminares que já foram feitos. E vai também na maturidade da empresa. Às vezes, eu estou usando um planejador para cada 20 executantes e eu percebo que o volume de trabalho para o planejador está muito, eu reduzo. Eu coloco dois planejadores, um para cada dez executantes. E aí, vai sendo feitas adequações conforme o volume de trabalho. Vai acontecendo isso, depende muito da maturidade, depende muito do quão evoluídos os processos já estão. Depende de sistema. Então, às vezes, um sistema informatizado, um ERP, possibilita um controle da gestão de manutenção maior do que outra empresa que trabalha de uma forma mais arcaica, digamos assim. Então, isso vai de empresa para empresa. É mais difícil quantificar. O que não muda o fato é que nós podemos nos basear, sim, nos estudos. Como eu falei, Nilma e Levy, 20 executantes, um planejador, três executantes, um analista e um programador. 10 executantes, um supervisor. E aí, vai sendo feita esse dimensionamento com base no tamanho da equipe de manutenção. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Me diz aí nos comentários o que você achou. Me conta se você utiliza alguma metodologia similar a essa para fazer dimensionamento de equipe. Se não, se onde você trabalha a equipe já está atuando e depois as demandas vão chegando. E a equipe que se vire para cumprir todas as demandas. Existe esse dimensionamento? Me conta aí o que você acha. Além disso, não deixe de deixar o seu like. É muito importante para a gente isso. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com seus amigos que precisam saber sobre como fazer esse dimensionamento de equipe. É muito importante isso para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais legal para você. Beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho